Salve rapaziada, Stormy na área. Hoje um vídeo um pouquinho diferente pra vocês. Eu tô aqui jogando um servidor novo que abriu do Ragnarok Eternal Love. Nostalgia pra caralho, não é NFT, né galera? Claro que pode rolar um Black Market, que eu ainda nem tô por dentro desse sistema, mas minha preocupação não era essa. Eu tô aqui jogando porque o jogo é nostálgico pra caralho, abriu o server, olha o que tem de gente jogando. Eu falei, cara, eu não posso perder, velho, porque é engraçado. Então, falando um pouquinho do servidor pra vocês. O server abriu hoje, dia 24 do 6, às 5h40 eu tô aqui gravando, mas o server abriu hoje meio-dia. E cara, tem aqui todo o sistema que tem lá, o jogo tá traduzido, mas pra quem entende inglês eu recomendo inglês por enquanto. Tá saindo o patch do jogo em português, é o primeiro servidor private. Olha o que tem de gente jogando, doideira. E nostálgico pra caralho, né rapaziada? Para, né velho? Tem nem o que falar, velho. Olha que doideira. Só quem jogou lembra, turma, como que era da hora essa parada. Então, é a 99 base, tem trans, né? E para aqui, acho que é a primeira versão do server. Tem já o sistema de MVP, está tudo liberado, tá? Ó, acabaram de matar aqui os primeiros mini-boss, ó. E alguns ainda, galera, não conseguem matar, né? Então, ó, só esse Dan aqui saiu ruxando, ó. Esse Dan é o brabão, né? Dá pra ver aqui que o Dan tá moendo tudo aí. Mas, no geral, galera, quero trazer pra vocês, vou deixar aqui na descrição um link pra download. Pra poder jogar hoje, pessoal, vocês têm que usar o LD Player, tá? Então, se você jogou, fez parte disso, nostálgico pra caramba, confere esse servidor. Aproveita que vai ser divertido pra caraca. Então, não, eu não parei com o Arc World, eu não desisti do Diablo, eu não desisti de nada. O jogo, ele é alto, né? Então, quem jogou sabe, e é muito forfã, é muito divertido. Com certeza, eu vou deixar no alt-tab aqui, vou estar jogando, vou estar brincando, fazendo um boss ou outro. Enquanto eu faço, né, o Arc World virar, o TFT, que eu tô lá focado agora, e a Twitch segue também na mesma vibe, tá, galera? Às vezes eu vou mostrar o jogo na live, comentar um pouco, eu vou estar jogando, mas o foco das lives não será esse. Mas eu vou deixar o meu link na descrição, baixa o LD Player, coloca lá o meu link, dá uma força pra gente, e instala que vocês vão ver que, cara, quem jogou isso daqui sabe a nostalgia que é. E o server tá lotado. E mais um ponto rápido que eu queria colocar é que a preocupação de quem criou o servidor tá fortíssima em cima de não ter pay-to-in. Então, uma coisa que eu joguei e lembro que estragou o Eternal Love, né, era o fato do pay-to-in do jogo. Então, existiam itens, né, que você ia pegando, que aumentando muito os status do personagem, e quem nunca achava, perdia. E hoje, né, eles estão tentando mudar isso, então ainda tá bem suave, eles estão dando bastante coisa. Tem o sistema gacha, mas é muito mais fraco do que existe lá no principal, né, que eu acredito que foi o que estragou o jogo lá pra galera que gostava, tá? Então, vou deixar aqui meu link na descrição, confere, vale a pena, o servidor é novo, lançou hoje. Então, cola com a gente, cola na live lá, Twitch Storming, e vamos pra cima. Se tiver alguma dúvida, chama a gente, tá? Instalou o LD Player, baixou o jogo, cria sua conta no próprio jogo, e já entra e mete margem. Valeu, rapaziada, um abraço!